Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer rapidamente um vídeo explicando as configurações da Zoe de uma maneira bem rápida aqui, tá? Vamos lá, coloquei no... Estava olhando o BRA50 aqui, vou colocar no BRA50 mesmo, né? Então vamos lá. Configurações do indicador aqui, se você quiser mostrar o painel ou não, né? O painelzinho ali que ele vai mostrar o... Pois, lembrando que se você deixar isso aqui ativado e isso aqui, aqui fica muito lento a otimização, porque esse indicador aqui é muito pesado, tá? A otimização ou backtest, no caso. Então aqui você vai deixar o... Se você quiser mostrar o painel e mostrar o indicador, beleza. Aqui permitir compra, permitir venda, beleza. Estratégia do pullback. O que é a estratégia do pullback? Nada mais do que quando toca na bolinha, ele entra, entendeu? Isso é o pullback. Confirmação. O que é? Quando troca de coloração, ele entra. Confirmação mais pullback. Ele entra na confirmação e no pullback. Eu só uso o pullback, tá bom? Os outros eu criei para testar, mas não deu certo. Limite de operação no pullback, né? Esse afastamento aqui a gente não usa. Limite de operação. Sabe quando tem as bolinhas, né? Por exemplo, está todas as bolinhas aqui. Aqui, 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 aqui. Imagina que o mercado veio, tocou na bolinha e fez o trade e deu o gain. E quando ele volta, ele toca na bolinha de novo, fez o trade e deu o gain. Então, o limite é o quantas vezes você quer. Eu sempre deixo uma vez só para não ficar operando várias vezes, mas pode deixar zero aí, que ele vai trabalhar ilimitado. Margem para o pullback. Significa que, por exemplo, está aqui a bolinha, né? E você quer que ele entre quando ele romper 100 pontos, né? Ou seja, quando ele tocar aqui e retrair 100 pontos, ele vai entrar, tá bom? Então, aí você deixa 100 aqui, tá bom? Aqui você deixa 100, no caso, né? Se você quiser que ele entre antecipando a bolinha, aí você deixa menos... Por exemplo, eu quero que 20 pontos antes da bolinha ele já entre. Então, você deixa menos 20. Aqui, se você colocar menos 20 aqui, ó, menos 20 ele vai aceitar. Beleza? Vamos lá. Seguindo, múltiplas entradas por sinal. Isso aqui você sempre deixa assim, tá? Não vou entrar dentro disso aqui porque não faz questão. Aqui é o time frame do período de entrada, né? Por exemplo, eu quero que ele entre na bolinha da configuração 3, né? A confirmação 3, eu sempre uso a 3, tá, pessoal? 3, 4 e 5 é as que eu mais uso, tá bom? Então, eu não vou nem entrar muito adentro aqui. E o time frame também eu sempre uso o M1. Você pode usar M2, M3, M4, o que você quiser aqui, entendeu? Só estou dando um adentro aqui, não vou me aprofundar muito. Aqui é fechamento do candle, né? A saída, né? Está vendo? Take M7 saída. Dá zoe. Como que ela funciona? Aqui, nada mais, nada menos que ele vai, por exemplo, aqui ele entrou... Vamos desenhar aqui as bolinhas aqui. Deixa eu pegar um gráfico que é mais fácil, né? Vamos lá, vou iniciar aqui só pra gente... Ó, suponhamos que você quer que o trade sai nessa configuração aqui, ó. Fechamento do candle anterior. O que ele vai olhar? Ele vai olhar, se ele tiver vendido, ele vai sair quando a bolinha ficar acima do preço. Entendeu? Ou seja, ele iria entrar aqui, vai caindo, 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 e quando ele fecha... Aqui ele sairia, ó. Se ele tiver no gain, tá? Se ele tiver no negativo, ele vai fazer o grid. Então, ele sairia, por exemplo, acima da bolinha. Seria isso daqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Quando ele fechar o candle acima da bolinha, ele sai do trade. Então, se ele entra, por exemplo, aqui, aí o mercado anda, 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 vem aqui até aqui, ó. Ele sairia aqui, ó. Quando ele fechar acima da bolinha. Então, significa fechamento, ó, fechamento do candle anterior. Ele vai olhar isso, tá? Sempre, mas tem que estar no positivo, tá? Se ele tiver, por exemplo, no negativo, ele não vai fazer isso, não. E aí, ele vai olhar o time frame e o período. Você pode deixar a bolinha do M5, do M6, do M7, do M8, mas, enfim. É uma série de coisas aí pra você testar, tá? Então, o período. Eu sempre deixo três, né? Eu utilizo três. Aqui é saída na média móvel, né? Isso aqui não usa por enquanto. Eu tô fazendo uma otimização nela que vai ficar bem legal. E vai ficar tipo o meu robô que eu tenho no BRA50, que hoje, atualmente, seria o meu melhor robô. Hoje, a longo prazo, pra fazer 0,5%, 1% ao dia. Eu tenho um robô que ele opera com essa estratégia aqui. E eu vou aplicar ela aqui nas oito. Tendência cloud. Quando você quer que ele opera só a favor da tendência, se eu colocar aqui, vou deixar um sim e vou dar um play. Só pra você ver a tendência. Tá vendo? Então, ele vai pegar essa tendência aqui. Se tiver por cima, ele vai operar só comprado. Aqui no meio, você pode configurar pra ele não operar. E quando ele tiver por baixo, ele vai operar vendido. Então, ele vai seguir essa cloud aqui, tá? Então, ele pode operar a favor da tendência e contra a tendência, né? Aí, você fala, você coloca aqui, olha, se ele retrair do topo da cloud 600 pontos, eu não quero que ele opera mais, porque ele pode dar uma reversão muito grande. Suponhamos assim. Imagina que a nuvem tá passando aqui por baixo e o preço tá lá em cima. E aqui, entre a nuvem e aqui, tem 600 pontos. Ele não vai operar, tá bom? Ele já não vai entrar mais em trade. Só se tiver 600 pra menos. Aí, ele entra normal. Se não, ele não entra, tá bom? Aqui, é simples, né? Não operar dentro da nuvem, sim ou não, tá bom? E se você quiser que ele saia na nuvem. Quando eu tocar na nuvem, ele sai, tá bom? São coisas que eu não uso também. Realmente, eu tenho que validar bastante coisa. Como é um robô que eu coloquei essas incrementações aqui só por modo de T mesmo, que eu sei que vai ser útil lá na frente, ainda eu não utilizo essas duas coisas aqui, tá bom? Essas aqui são coisas que eu não uso. Vamos lá, grid. Parte mais interessante. Grid pra estratégia 1 e 2. Estratégia 1 e 2 é o pullback, tá bom? Pullback, tá vendo? Segunda estratégia. E a estratégia 1 é a confirmação. Vamos trabalhar com o pullback só. Vamos lá. Isso aqui, take profit, stop loss. O stop loss, se você tiver habilitado o grid, ele não vai reconhecer. Ele vai reconhecer o stop loss do grid, tá bom? Então, você pode pôr aqui 100 e tiver com o grid ativado, ele não vai ativar. Aqui o take profit é da primeira posição, tá? Quando abre o grid. O primeiro trade, por exemplo, você colocou 150 pontos, ele vai pegar. Eu sempre deixo zero porque eu trabalho com o trailing stop, mas pode deixar o que você quiser aí. Usar grid, né? Sim, habilitou aqui. Afastamento do grid. O que é o afastamento do grid? Quando ele fez a primeira entrada, né? Qual que é o afastamento em pontos aqui que você quer? Eu coloquei aqui 150 pontos. Então, a cada 150 pontos, por exemplo, ele vai fazer um novo grid. Lote múltiplos de aumento. Eu coloquei múltiplos de 2. Significa que ele vai entrar... Se a primeira mão for 1, a segunda vai ser 2. Sempre múltiplos de 2. Então, 2 vezes 2, 4. Aí, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, né? 16 e assim sucessivamente. Se você colocar 3, vai ser 1, 3, 9, 27 e assim sucessivamente. Coloquei 5. Vai ser 1, 5, 25, 125, tá bom? Então, é assim que ele trabalha. Esse é o múltiplo. Quantos blocos que você quer de aumento? Ah, eu quero que ele entre na primeira posição e mais 3 blocos. Então, você coloca 3 aqui, que ele vai entrar com 1. Aí, se ele retrair aqui, por exemplo, 150 pontos, ele vai entrar com 2, porque está múltiplo de 2. Aí, ele vai retrair mais 150 pontos, ele vai entrar com 4. E vai retrair 150 pontos e entrar com 8, beleza? E aqui, a gente tem o nosso Stop Loss. Então, depois dessa posição aqui, 150 pontos é o Stop Loss. Puf, paf, Stop Loss, beleza? Suponhamos que você quer que ele não saia no ponto de cobertura, né? Eu deixei em 999, porque não vai pegar. 9.999, porque não vai pegar. Então, aqui, eu sempre deixo pontos para saída. Da zero é igual a cobertura, né? Então, se a gente deixar aqui, por exemplo, imagina que, vamos supor, vamos dar uma analogia de novo aqui. Pegou a bolinha, né? Entrou no trade. Aqui, vamos traçar com o link, fica mais fácil de entender. Entrou no trade aqui. E ele entrou aqui na operação, ele veio contra, né? Pegou a mão de 1 e a mão de 2. Aqui, ele voltou. Aí, você colocou, por exemplo, 10 pontos aqui. A partir de 10 pontos de cobertura, ele vai zerar tudo, tá bom? Então, é para isso que serve isso. Porém, se você tem o Trailing Stop, não faz sentido deixar isso aqui ativado, beleza? E o Stop Loss do grid, eu já te ensinei. Vamos lá. Tipo de parcial do grid. A gente tem dois tipos de parcial. A parcial, que é no ponto de cobertura e o ponto de abertura. Então, o que significa isso? Vamos lá. Suponhamos que você deixou um grid aqui, aqui, aqui e aqui. E é múltiplos de 2, né? 1, 2, 4, por exemplo. E aqui, você colocou o preço de abertura. O que ele vai fazer? Ele vai entrar com 1. Quando ele pegar a mão de 2 contratos, e aí, você configurou essas saídas aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa saída, essa saída e essa saída. Ele vai respeitar essa saída a partir do ponto de abertura. Se você colocar outra opção, que é o ponto de cobertura, ele vai esperar retrair. E aí, 30 pontos após o ponto de cobertura e não o de abertura, que ele vai sair respeitando essas respectivas configurações. Tá bom? Caso tenha 2 e você colabilitou 3 saídas, o que ele vai fazer? Ele vai calcular por ele mesmo. Se eu não me engano, ele sai com 50 a 50, tá? Por exemplo, tem 2 lotes, mas tem 3 saídas parciais. Tá vendo? Então, como que vai sair com 3 lotes? Sendo que tem apenas 3 saídas parciais e 2 lotes. Então, ele calcula sozinho. E aí, vai sair, por exemplo, com 40 pontos, alguma coisa do tipo ali. Ou, perdão, com 40%, 50% dos contratos. Em cada hora que ele for sair, ele vai respeitar essa aqui primeiro e essa daqui. Essa aqui ele vai ignorar. Beleza? Só pra você ter uma noção aí dessa parte aqui. Mas a parte de baixo ele vai respeitar certinho. Vai sair com 30, igual aqui. Se você configurou a... Eu quero que na... Vamos lá, vamos seguir aqui. Perdão, vamos seguir da maneira correta, né? Vamos pegar aqui. Então, lote de abertura, lote de cobertura, né? Tá bom? Ponto de abertura, ponto de cobertura. A abertura é onde abre o grid, cobertura é após o ponto de cobertura que você já conhece, né? Lote aplicado a parcial. Vamos lá. O que significa isso? Imagina que você quer entrar no trade. A gente tá operando de novo lá. Lote original. E os teus grids é esse aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro. Um, dois, quatro. E aí você tá respeitando essa configuração aqui. Você quer que ele saia com 35%, com 30 pontos. Beleza. Aqui com 35 pontos ali, 30 pontos. Ele vai sair, no caso, com 35%, mas como são dois, ele vai sair com 50. Então, ele saiu aqui e ele vai ficar com um contrato, né? Então, deu 30 pontos aqui e ele atingiu a primeira meta. Aí ele vai buscar a segunda meta. Porém, esse lote original, ele vai sempre trabalhar a porcentagem em cima desse lote aqui. Já se você colocar o lote atual, ele vai olhar o quanto que sobrou. Por exemplo, se sobrou um, ele vai trabalhar com um fazendo essas configurações aqui, tá? Se você colocar lote original, você vai sempre trabalhar em cima desse do grid, tá bom? Se você colocar lote atual, ele vai olhar o que sobrou. Por exemplo, aqui ele veio aqui e veio direto. Aqui ele tá com quatro, né? Ele sempre olha esse aqui, tá, pessoal? Ele esquece esses daqui e continua o trade normal. Então, aqui que ele pegou o quatro. E aí você tá com o lote original, ele vai respeitar com 30 pontos, 50 pontos, 70 pontos. Ele vai sair com 35%, 35% e 30% em cima disso daqui. Se você colocar o lote atual, ele vai calcular o que sobrou. Por exemplo, ah, eu saí com 30 pontos com 35%. Vamos supor que daria um contrato. Então, ele vai calcular o próximo 35% que você quer sair em cima dos três que sobrou. Então, ele tem essa inteligência aí pra estar trabalhando em cima disso, tá? É um pouco complexo, mas depois que você, de repente, tiver dúvida, põe pra rodar e vai olhando. Aí, né? Mas pode me chamar também, caso tenha alguma dúvida maior do que essa, tá? Então, isso é a diferença do lote original pro lote atual. Eu sempre utilizo o original, né? Raramente eu uso o lote atual, a não ser que eu tô com posições que eu sei que, assim, um long trade ali que eu vou buscar, um swing trade, eu posso sair com as parciais ali do coisa. Mas eu criei isso aqui realmente pra modo de teste e vai ficar aqui, porque vai que a gente acha alguma coisa boa pra nós, tá? Então, ah, porcentagens do lote, né? Quanto que você quer sair? Ah, eu quero que com, por exemplo, com 30 pontos, eu quero que saia com 50% dos lots. Então, se ele tiver com 10 lots, ele vai sair com 50% dos lots. E aí, né? Já vamos trabalhar, vamos olhar sempre o lote original, tá? Aí, o que você quer? Você sempre tem que dar 100 aqui, tá? Então, aí, suponha que você quer deixar mais 25 e 25 aqui. Pode fazer? Pode. Sempre tem que dar 100 essas somas aqui, ó. Sair das porcentagem, porcentagem e porcentagem, tem que dar 100% do grid, né? Então, se você tá posicionado com 1 e pegou a mão de 3, ele vai olhar esses 3. Não é a mão de 1 e 3, 1 mais 3, ele não soma. Ele pega só a mão do grid, só os contratos daquela entrada, daquela última entrada que ele tá fazendo, tá? Isso aí é pra modo de a gente pegar um trade maior, um trade com mais lucro, tá? Eu já fiz os testes, isso aí não funciona porque eu opero na mão dessa forma, tá? Então, imagina que você quer ali sair com 40% na primeira entrada, aí você quer sair com mais 40% na segunda entrada e 20% lá na última entrada. E você quer sair com 40%? Após o preço de abertura do grid, você quer sair, por exemplo, com 50 pontos, depois com 70 pontos e depois com 150 pontos. Aqui é tudo configurável, né? Então, isso aqui é referente a isso, isso é referente a isso e isso é referente a isso. Lembrando que a gente, se tiver com casas decimais que não dê pra dividir por 3 essas porcentagens, ele faz o próprio cálculo dele, beleza? Vamos lá, outra coisa, trailing stop da primeira posição, já tá dizendo, stop, trailing stop da primeira posição. Isso significa que ele só olha, opa, isso daqui, ó, tá vendo? Usar a estratégia do grid, sim, e aí ele vai entrar o primeiro trade da bolinha, né? Vamos supor que você vai entrar na bolinha, né? E aqui, pum, e aí você ativou esse trailing stop aqui. O que que significa isso? 80 mais 20, 100. Então, ele vai andar 100 pontos e vai puxar o trailing stop no 20. E aí, conforme ele for andando aqui, o trailing stop vai andando junto, tá bom? Conforme o preço vai andando, ele vai andando. E aí, se ele voltar, ele te tira no stop gain, beleza? Aí, caso ele for pro range de baixo, aí ele vai reconhecer esse daqui. Por que que você fez isso, Michael? Por quê? Geralmente, a primeira posição, eu quero alongar mais o trade. Isso eu faço na mão, né? Tudo que eu faço na mão, eu desenhei nesse robô, pessoal. Então, vamos supor assim que pegou a minha mão de 1, e aqui vai pegar a mão de... Vamos trabalhar com 5 contratos, múltiplos de 5, né? 1, 5, 25, e aqui vamos trabalhar já com stop direto aqui, né? Stop loss aqui, tá? Então, vamos lá. Aí, ele não andou, né? O que que ele fez aqui? Ele voltou pra trás o preço. Então, se ele voltar pra trás, ele vai pegar a minha entrada de 5. Aí, suponhamos que a gente tá no preço de abertura, vai sair com os lotes. Então, ele vai posicionando. Puff, vai saindo, saindo e saindo. Porém, ele vai montar um outro ponto de cobertura, concorda comigo? Ele vai calcular os contratos que sobrou e vai ter um outro ponto de cobertura em algum canto aí, né? Então, suponhamos que o ponto de cobertura é aqui. O que que ele vai fazer? Ele vai andar 70 pontos, que é 50 mais 20, 70. Então, quando ele andar 70 pontos, ele puxa no 20, o stop gain, né? Então, se ele andar aqui depois do ponto de cobertura, aquele que o próprio robô vai formar 70 pontos, nesse caso aqui que tá no vídeo, que eu desenhei aqui pra vocês, né? No caso, aí ele vai proteger a operação com 20 pontos. Aí, ele vai andando a favor, a favor, a favor, ele vai andando, beleza? Caso ele reconheça isso daqui, talvez você pode se assustar, né? Tá no trade, mas ele saiu de uma vez. Então, se ele fechasse, se ele entrou acima da bolinha, e aí ele tá positivo e fechou o candle abaixo da bolinha, ele vai respeitar isso aqui. Então, é uma brincadeira tremenda nesse negócio aí. É o tempo mesmo que vai fazer você pegar a prática dele, tá? Então, esse é o trade stop virtual, que a gente chama, e o da primeira posição. Break even, pra quem já sabe, já conhece, né? Andou X pontos, você protege aqui. Por exemplo, você quer andar 150 pontos e proteger no zero. Ele vai fazer isso. Bom, mas se você tá com o trade stop ou step ativado, não faz sentido ativar o break even, tá bom? Um lote parcial da primeira posição. Sempre da primeira posição. Imagine que o teu primeiro trade é com 10 contratos. E aí, você quer fazer uma parcial ali, né? Eu coloquei três opções de parcial. Um, dois, três. Então, você quer que ele ande, por exemplo, 50 pontos e saia com... Opa! É... É, porcentagem também. É, vamos pôr 50% em 50 pontos. Aí, ele anda mais 70, né? Mais 20 pontos ali, você quer sair mais 25. E aí, lá em cima, lá na outra, 500 pontos e quer sair com o restante. É assim que sai configurado, né? Mas, isso aqui serve só se você operar com mais de um contrato na primeira posição. Senão, também não faz sentido isso aqui, beleza? Limite de operações diárias, enfim, é questionamento básico, né? Não vou entrar nesse detalhe. Metas também. Limite em pontos também, não. Horário, filtro de notícias. Esse aqui, todo mundo já sabe como funciona, né? Tem bastante vídeos aí mostrando sobre os filtros de notícias, etc. Tá bom? Então, é dessa forma que funciona. Caso tenha dúvida, entre em contato comigo. Eu fiz esse vídeo meio rápido, que é pra realmente... É o primeiro vídeo que eu tô fazendo sobre esse assunto, né? Então, eu vou fazer depois mais detalhado, tudo certinho. Só realmente pra ajudar aí quem tá com dificuldade de configurar a Zoe pra poder tá operando. Lembrando que você pode ativar o robô e colocar a boleta do lado, assim como eu faço, né? Eu coloco, por exemplo, o meu gráfico tá aqui da Zoe, né? O robôzinho com o painel aqui, tudo certinho, operando. E aqui eu já crio um outro gráfico com o mesmo número mágico, né? Com a minha boleta, a chartpads aqui, né? Do lado aqui. Então, ela tá, as configurações dela aqui, tudo certinho. Eu faço os trades olhando aqui o botão de cancelar, de zerar. Conforme vai entrando nas posições aqui, eu vou interferindo aqui no trade. É pra isso que eu criei esse robô, tá? Mas ele também opera sozinho. Caso você achar uma otimização boa, inclusive, até compartilha conosco aí. Pra gente se ajudar lá no grupo. Tá bom? Então, qualquer coisa, eu tô à disposição. Tchau, tchau.